Música 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 Olá meninas Aqui vai começar mais um Ralevlog Estamos atrasadas Hoje eu vou pra Campinas Junto com a Amy Candy Olá! Hoje não tô tão bêbada Por enquanto Daqui a pouco vai chegar em Let's Kill E também tem a Lily Que eu maquiei ela hoje Ela tá toda glitterinada Toda colorida Só hoje viu? É só hoje eu maquiei ela gente Olha só Toda glitter As definições do chorando glitter Foram atualizadas Olha gente Ela colocou um filtro no snap Bem rapidinho e foi isso Olha meninas Já estamos no carro indo para Campinas Olha 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 o peito peludo Olha Olha só Muito baixo caralho Olha esse lenhador Força time E... Hoje eu tô toda de sardinha ruiva né E aqui tem a maravilhosa Oi gente Só no... Beleza Na pret Olha esse glitter gente Chegamos aqui em Campinas na boate Vem aqui gente Vem nessa luz que tá bafo Olha bem blogueira gente Vem gente vem A gente tem um boné aqui Oi boné Ai eu quero Eu preciso de um boné pra minha vida Foi boné O boné era frio Gente tá muito frio Tá muito frio real Olha ela Olha que Barbiezinha gente Olha essa Barbie Barbie A Barbie do Aquinas Olha gente A make foi feita por mim Quem quiser uma make me contrata né Por favor Ela é Mapo gente A Londra fica indo e fez o... Olá Mapo bela Eu tô tremendo gente Tô me tremendo toda Olha a outra foto closeira né Tudo bom Olá Olha meninas Hoje eu tenho sardas Porque eu sou ruiva natural né gente Ruiva natural Então eu tenho sardas Olha meninas Carla Carla Tudo bom Qual é o seu Facebook amiga Carla Amaral Sigam ela gente É a Carla Amaral Ela aqui de Campinas É isso mesmo Campinas Vem em Campinas Big Hair Olha gente Olha gente Eu tô aqui com a Lilian Bueno É isso né Oi você me tornou Ela sabe tudo Então gente Ela é maravilhosa Ela acompanha o trabalho da SEG Não tem como não amar Não tem Não tem Tem que amar Eu vim hoje pra ver quem Pra ver Quem Você Não tem mais ninguém ali amiga Quase ali pra te ver Ai amiga Verdade Deve ela vai começar a se montar É isso mesmo amiga Sim Vocês vão conhecer quem Qual é seu nome daqui Morana 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 Evermore Não tinha me falado ainda esse nome Morana Evermore Achei bafo Morana Evermore 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Tô com medo de passar mal Obrigado por assistir até o próximo vlog Não se esqueça de curtir aqui embaixo Se inscrever no canal e comentar o que vocês acharam E até o próximo vlog Eu tô preta Oh gente tô preta E mate pode cortar Mate corta Corta tudo isso Mate corta E eu tô preta Make me a supermodel Being a supermodel is not just about looking good The eyes tell it all E eu tô preta